Moleque, eu pedi umas esfirras aqui, meu amigo Tops? Uh, tô até vendo estrela Só esfirras tops? Mano Puta, nossa, tá uma boa a esfirra, caralho, moleque Não é o que? Esfirinha pequenininha, o tamanho do Habibis? Não, não, mas esfirra gourmessona show Vai ser pizza? Puta vida, eu pedi logo três Ah, sempre gasto uma granada ali, velho Eu acostumei a spawnar e granadar ali Ah, Matheus, aí tampou, né? Aí tava de capa três, né, o seu arrombado mental? Caralho, essa lagada E aí o martazinho trollou demais, mano E aí, tá tendo capiragem na casa ou a gente pode jogar pelo mapa mesmo? Puta vida Ah, casa de anus Eu tô no spawn dos caras aqui, tentando Calma, deixa eu curar a vidinha Aí Boa, moleque Aí salvou demais, hein? Uma parida, ó, maluca Já tá me xingando aí, ó Caralho Inimigo próximo, adotante Ai, que susto Vamos lá, vamos puxar um aviãozinho Vai pra ajudar o time Flipou, flipou, já Flipou, flipou Uma aqui, uma aqui pro aviãozinho Vai, vai, vai pra top Boa, caralho Puxou o aviãozinho pra nós, hein? Ó Boa, aviãozinho, você tá aí E aí, Matheusão, vai não tá de capa atrás não, né? Concentra, vai, mais uma aqui Beleza, calma, espera alguém pegar uma aqui que eu solto, solto bombinha, 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 vai, vai, vai Flipou, hein? Não, não, estamos cercado, estamos cercado Boa, 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 já consegui puxar um aviãozinho aqui, ó Aqui, vai Tem um cara aqui dentro da casa Ah, puta, mandei mal Patife, o avião sempre coloca na bunda, dá um torre com o outro cara E aí você pega eles de costas, sai em dois pontos Beleza Ó, abri, abri com oito barra zero, porra, vambora Ah, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Sim, mas paridou o hacker O cara me chamou de hacker, mano Ah, a granada me fudeu, mano É engraçado A granada amiga me estudou, não consegui puxar a mira Mano, imagina que vergonha tu acusar um cara de hacker e ser o Patife, véi Puta, eu ia ficar muito triste Não, imagina tu, que vergonha tu acusar um cara de hacker e tá 2 barra 6 Está vergonha Nossa, grudou no amiguinho a granada Ah, eu fui pra dar pra fire na direita, apareceu o cara na esquerda Eu vou soltar esse bagulho aqui, que os caras tão tudo ali, amontoadinho Não mata ele não, Patife Você não avisou? Ai, 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 ai! Ah, olha que nojento, velho Nossa, essa dose de fogo, meu amigo Vários, 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 trzy anteца Outro hack Vamos reportá-los, ok Ah Os outros cod morriam, né, pra que ele peguei Era legal Como é que era uma caixa, né, agora é uma sacoleta Porra, uma sacoleta com um avião dentro, velho Tem um cara na casa do meio, hein Hum, tem mesmo Hum, Matheusinho, Matheusinho Ele tá bem no cantinho, na direita da escada, velho Porra, Matheus, eu queria ser seu amigo, mas assim não dá, querido Assim você não contribui pra nossa amizade ir pra frente O parceiro spawn deles aqui, não sei se vai flipar por causa disso, mas Nossa, John, nossa, John Vamos ao que tal é de sniper, moleque Nesse mapa aqui, socorro, hein Vamos brincar, vai Carmo do amiguinho Que perdido, velho O cara subindo a escada de costas, tio Nossa, os blocos são muito ruins Cruzes Meu Deus, eles não param, velho Vamos chamar um aviãozinho, vai Ah, olha que arrombado Ah, meu Deus Fim de carreira A gente vai chamar um patife de hack Caralho, moleque Essa frase veio do maluco que tá 9 bar 11 ainda Rodrigo, você me passou quando? Que? Que? Ah, acabou a bala, velho Se fodeu Para de matar, filho da puta Diabo Hum, tem cara aqui Sai, eu preciso passar o Drizzy Não vai Não vai, não vai não Eu vou matar geral E você vai ficar lá embaixo Matei o último Ah, se eu matasse esse último eu empatava em kills, maldito Qual foi pra essa partida? Essa eu me diverti em horrores De quem que foi a jogada da partida aí? Ah, não foi nem minha nem sua O cara tá jogando com uma antena para a bola É, um ovo Tem um ovo em cima Ah, não foi nem minha Ah, não foi nem minha Ah, não foi nem minha